Aqui é o Viera Souto 500, tá? Esse é o corredor do 7º andar, tá? Aqui, como vocês podem ver, é o elevador. E aqui, vamos editar o apartamento 704, tá? Isso aqui é a sala living, né? Aqui tem a cozinha americana completa, você pode ver que tem micro-ondas, tem a geladeira, tem o interfone aqui pra vocês comunicarem com a portaria, tá? Tem o fogão com o forno, né? Tem um tanque aqui, que é muito útil, né? Uma mesa aí, quatro cadeiras, tem dois sofás, no caso de quando vier mais de quatro pessoas, aí dá pra você dormir no sofá. Se for uma criança, alguma coisa parecida, tá? Aqui é uma suíte, tá? Né, você pode ver aqui, uma suíte com TV, né? Armários, tá? TV. Esse aqui é o banheiro, com ducha, tá? Uma ducha boa, bem espaçosa. O armário também é bem grande. Bem, vamos lá. Ar-condicionado split, tá? Aqui a gente tem uma vista maravilhosa da praia de Ipanema. Não só da suíte, como também aqui da sala, tá? Isso aqui dá na sala também, tá? Uma vista deslumbrante da praia de Ipanema. Lá na frente são as ilas Cagarras, tá? Aqui está quase esquina com a Garcia Dávila, que é a rua mais chique do Rio de Janeiro. Fica aqui entre a Garcia e a Maria Quitéria. E logo entre a Garcia e a Maria Quitéria, a gente tem o supermercado Zona Sul na Viscão de Pirajá, tá? Que é bem prático. Tem vários restaurantes aqui também na Maria Quitéria, na Garcia Dávila, tá? Vocês podem ver que o apartamento é bem agradável. Então, agora, vamos pra outra suíte, né? Só pra dar mais uma observada aí no... Nessa suíte. Vamos agora pra outra suíte. Aqui, como você pode ver, é um corredor que dá pra sala de living. Essa outra suíte tem duas camisas solteiras, né? O armário, tá? Também, pra variar, eles têm acesso ao... A varanda, tá? A varanda pequena, que tem vista também pra praia, tá? Não é tão boa como a outra suíte, mas uma vista também agradável. Né? Aqui é o... É o outro banheiro, tá? Na verdade, isso aqui fica como se fosse um banheiro social, né? Que ele não fica dentro da suíte. Do quarto, no caso. Tá? A ducha aí, que vocês podem ver, é bastante boa. Bem... Então, retornando aqui dos quartos, né? Sala de living. Né? Vocês já viram a cozinha, né? Tem ar-condicionado também. Então, é isso. É bastante uma mesa, bastante... É... É... Como se diz... Charmosa. Então, agora vamos avistar o apartamento de baixo, que é o 604, tá? Vamos aqui pelo corredor. Vamos aqui pelo corredor. Tem o oitavo andar, tá? E tem a cobertura, que tem a piscina, tá? Essa aqui... Boa tarde. Esse aqui é o 604, tá? Também, como vocês podem ver, são todos semelhantes, né? Tem a sala living, sofá. Esse aqui tem um sofá também, que você pode... A quinta pessoa pode dormir. A condicionada split, uma sala também. Buzinha americana completa. Na geladeira. Fogão. O tanque, né? Pra... Pra alguma coisa. Pra cafeteira, né? Micro-ondas. Aqui, como no outro, tem acesso... A... A sala living tem acesso também... A deslumbrante... É... Praia de Ipanema. Lá na frente, como vocês podem ver, a cagarra. Como eu te falei, aqui é o posto... Próximamente, é o posto 10. Tá? Lá embaixo, depois, eu mostro pra vocês. Vamos lá. Aqui, com o corredor, como todo mundo pode ver. Vamos visitar a suíte, né? O corredor, desde a entrada, até aqui. Tá aqui, tem uma suíte. Ar-condicionado, televisão, armário, né? Tem o interfone. Tem aqui o acesso também pra varanda. Uma lista deslumbrante do mar de Ipanema, né? Você dá acesso também, lá, na sala livre, né? Aqui, dentro do quarto, você pode ver lá a praia. E aqui... Então, é o banheiro, tá? Ficou uma ótima ducha. Bem, bem espaçoso da área. Tá? Aqui é o banheiro social, tá? Né? Também com uma ótima ducha. Ok? Vamos aqui pro... O segundo quarto, com duas camas de solteiro. Ar-condicionado, televisão. A vista lateral mar também. Aqui, ó. Uma vista bem agradável. Tá? Vamos ver a vista como lá na sala e lá da suíte. Também tem uma vista legal. Pagando as luzes aqui da suíte. Vamos pro corredor. Vamos voltar pra sala livre. Vamos ter uma vista aqui da sala livre, de outro ângulo. Né? Ok? Espero que tenham gostado aqui do 604. Que é semelhante ou igual lá o... O... 704. Tá? Tá? Praia. Tá? Tchau. Tchau.